salve salve galera quem fala o jonath começando mais um vídeo galera vamos fazer um box desse mini pacote aqui mini mesmo menor que minha mão até mas vamos fazer um box aí começar a cortar na parte de cima o problema desse box que vai tentar fazer na tesoura o lance daqui é que o cara colocou muito tipo são três e tem zinhos aqui um aqui outro aqui outro aqui porém o problema é que veio muito apertado esse pacote né então todos sabemos que o correio não trata lá suas coisas com uma viagem cinco estrelas é sempre jogando de uma esteira a outra e por conta disso e o pacote ser pequeno pode ser que danifique espero que não seja o caso porque hoje é dia 21 de dezembro e eu não quero ter a decepção de ter minha encomenda quebrada em um antes do natal né mesmo que até enviar e receber de volta seria bem bem depois primeiro de janeiro né bom vamos abrir aqui o primeiro já sei quem é que deu uma olhadinha aqui bom esse fundo aqui é exatamente o que eu queria galera exatamente que eu tava de ouro que eu mais queria é se bem que esse tipo de miniatura aqui enfeite né é bem difícil de quebrar então eu acho que é a questão de quebrar mesmo é uma preocupação inútil minha é uma besteira bom tirei de lado ali eu tirei de lado ali o plástico bolha cada um veio com plástico bolha como vocês podem ver ele vem aqui ó meu então ficar então fica bacana mesmo é ficar bem protegido mesmo um pouco espaço temos aqui o o suporte do pé ó vocês podem ver aí ó e é a haku né aqui é o logo que identifica ela se não me engano Essa aqui é a máscara da Haku Se eu não estou enganado Da Haku não, do Haku E vamos primeiros dar uma olhada nesse Haku aqui, galera Aí, ó Tá bem detalhadinho, tá bonito Infelizmente Eu não sei o que ela tá segurando Tá segurando a máscara dela aqui, ó Só que a máscara é pra ser branca E era pra ter Até onde eu lembro, a máscara dela era pra ser Essa daqui, né Ou, posso estar enganado Mas isso aí, ó, ela tá segurando uma máscara aqui, ó Vamos ver se eu consigo focar nos detalhes da máscara É, não Porque é muito pequeno, mas dá pra ver aí Tem os dois tracinhos do olho E tem os três risquinhos em cima É, tem só três risquinhos Não tem quatro, mas vamos ver aqui, ó O personagem em si A bandana da névoa tá ok Eu ainda não entendi porque Haku é Haku é um personagem andrógeno Se eu não estou enganado no nome correto Ele é do mesmo tipo de personagem do Shun De Andrômeda É um homem que tem todas as características que lembram uma mulher Mas vamos lá, ó É, tem um kimonozinho Vamos ver a parte aqui de trás, ó Tá bem detalhado, galera, ó Tá bem detalhado É, novamente Mesmo problema que veio com o Itachi Esqueceram de pintar o... Essas zapatilhas que eles usam, né Chinelo É, era pra ser preto, mas ok Tem uns detalh... Tem uns mini detalhinho do dedo aí Não sei se vocês vão conseguir ver Mas tem uns mini detalhinho E tem até a correia do chinelo Infelizmente eles falharam nisso E vamos colocar aqui na parte de baixo Aqui, ó É meio que macio Essa parte aqui, ó É É meio macio Dá pra maçar essa roupa aqui E... Tá bem, 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 bem detalhado mesmo aí, ó Tem até esse coque de cabelo aí A bandana Dá pra ver aqui, ó O nó da bandana Os traços Bom, galera Ele veio bem detalhado Mas bem detalhado mesmo Bom, vamos montar ele aqui Daqui a pouco ele vai lá pra prateleira Aqui, ó Vamos colocar ele aqui Aqui, ó Colocando um buraco ali Pronto Então esse tralozinho Quer dizer que foi o máximo Pronto, aí, ó Primeiro personagem que eu comprei aqui Tá ok Haku Bom, galera Eu gostei muito da saga do Zabuza Momote Infelizmente Uma coisa que... Ah, tá O coque do cabelo aqui O lacinho do cabelo não veio pintado Aí veio o cabelo todo como um só Bom, galera O que eu posso dizer da saga do Zabuza Momote É que, na minha opinião Ela veio na saga errada Não porque... Tipo... É que o Zabuza Ele é um... Ele é um... Ele é um... Ele é um... Menin, né Se eu não estou enganado É... Rank S Porém Ele aparece muito antes Até do... Das missões... Das missões Rank B Rank C Que tem mais pra frente Então Digamos que... Deixa eu ver o que é isso daqui É... Então Meio que Quando ele aparece Dá a impressão que Ninjas Rank S Não é tudo isso Ao contrário de quando chega o arco da Katsuki Que os ninjas Rank S São temidos São tudo lá Enquanto... Enquanto no... Logo no começo do anime Temos os Zabuza E Haku Rank S Que na verdade São... É... Na verdade São meio que Até meio que Um segurante Bem fraco, né Porque Tudo bem Eles dão trabalho pro Kakashi De começo Dão Porém Eles... Na minha opinião Eles vieram antes do tempo Era pra ter feito Uma apresentação melhor Do mundo Naruto Depois colocado Um Rank S E se tornou eles É... Eita porra Vê sem cabeça Kizan Isso colocou eles Como ninjas fracos Sendo que Só pra ter ideia Ele E os Zabuza E o Kizan Faziam parte Do mesmo grupo Dos set espadachins E todo mundo Sabe que Ninguém Do set espadachins É ninja fraco Bom Temos aqui Deixa eu dar Aquele agrogradinho Assim Só pra Depois Esse saquinho Certo Pra guardar Outras coisinhas Dentro Bom Temos a base Aqui É uma base Simples De um pininho Veio o corpo Da Rinatinha Obviamente Com dois buracos No pé Pra poder escolher Qual eu vou usar Bom Aqui temos o corpo Da Rinata Decapitado É... Em questão De minimalista De... De detalhes Ele tá bem legal Fizeram a sapatilha Dessa vez Não deixaram O pé descalço Ou até mesmo Com detalhes Sem fazer Aqui O braço É um pouco Móvel Móvel Um pouquinho Pra cima É um pouquinho Pra baixo Não é nada Muito móvel Muito articulado Mas tem uma Mini articulação Deixa eu ver Esse braço Aqui também Ele... Ele é meio móvel Só que não E o único detalhe Errado Que eu achei Aqui Foi a bandana Não tem Aquela fita Preta Pra amarrar Ela É como se ela Tivesse colada No peito Bom Vamos montar Aqui Não Vou aproveitar Que a cabeça Veio solta E mostrar A cabeça Separadamente Aqui Cabecinha Da Rinata Vocês disseram Uma cabeça Muito genérica Né É Sem o corpo É uma cabeça Muito genérica O cabelo dela Tá bem detalhado Tem alguns cortes Aqui Vocês podem ver No cabelo dela Ficou bem legal Vamos montar A cabecinha No corpo Porque aí sim Vira uma Rinata Ryuga Que caso Ao contrário Fica mais É Fica mais Um personagem Bem genérico Bom galera Aqui ó Rinatinha Engraçado Que a cabeça Dela No corpo Dela É a Rinata Só que a cabeça Separada Você vê que a Rinata É um personagem Bem genérico É Não dá pra saber Muito bem Quem é Só pela cabeça Né Porque nesse estilo Olho grande Que japonês faz Esse olho cinza Pode não ser um Byakugama Pode ser simplesmente Olho de qualquer personagem Bom vamos colocar ele Aqui no tripézinho Aqui ó Só encaixar o buraco O pininho Num buraco Faz um pouquinho De pressão E temos aí ó Segundo personagem Rinata Ryuga Gostei bastante Gal Gostei bastante Aqui É Eu pretendo Fazer uma coleção Até um pouco maior Depois Porém Final de ano Não tava achando Muitos bonecos Acredito que não Tá fabricando Mais agora Final do ano Devam fazer Novos lotes Pra janeiro Acredito eu Né Mas Eu ainda Comprei o Naruto E o Kakashi Só que Esses daí Eu fiz cagada De comprar Do Do centro Do centro não Do Da China Bom Vamos ver o papelzinho Que veio aqui Galera Antes de fazer Um box Do outro Chaveiros Geek Querido cliente Seu pedido Foi preparado E embalado Com muito carinho E dedicação Agradeço A confiança Esse meu trabalho Espero que goste Eu não lembro Galera Se eu cheguei Comprar Outra coisa Desses caras Ou se foi Apenas Esse Esse daqui Porém É Ficou bem bacana Galera Aqui ó Façam stories Nas suas redes sociais Marcando a loja Concorra a brindes Ok Vou fazer mesmo Porque eu tô achando Bacaninha Ó Obviamente Aqui ó Já veio Dois brindezinhos Aqui ó Veio um adesivinho Do Rock Lee E um Acredito Que esse daqui É o Magek O Sharingan Se eu não estou enganado Este é o Magek O Sharingan Bom Esse daqui É o Magek O Sharingan Eterno Do Madara Meio sacanagem Eles mandarem Esse adesivo Sendo que eles Não tem o boneco Do Madara Pra vender E sinceramente Eu queria muito O bonequinho Do Madara Bom Vamos abrir aqui O último Desse pacote É o lado bom Galera Chegaram todos Bem embalados Nenhum Veio quebrado Porque seria Bem triste Ter que abrir Reclamação Porque um Veio quebrado E chegou Dentro do prazo Então Comprei na Shopee Lembrando Comprei na Shopee Atualmente Estou comprando Bastante Coelho na Shopee Porque Além do preço Ser mais Mais em conta Se comparado Com outros sites De venda Ainda Além do site Ser mais em conta Geralmente O frete Vale mais a pena Também Bom galera Esse daqui Vem dividido em três partes Que vocês podem ver Primeiro A Samerrada Essa é a merrada Não Essa é a merrada É a do Kizami Aqui ó Ou é a Samerrada Eu não estou lembrado agora Não Não é a Samerrada A Samerrada É a do Kizami A espadinha Aqui do Zabuzan Aqui ó Sempre que é melhor De ver Inclusive No vídeo Do Voicemakers O Zabuzan Fica se perguntando Pra que serve Esse buraco Aqui E se esse buraco É feito Pra enfiar a cabeça Ou algo do tipo E seriamente É muito bizonho Uma espada Ter um buraco Nela Bom Vamos deixar aqui Vamos mostrar O suporte Aqui ó O suporte O problema É que eu não sei Qual que é o lado certo Se é assim Se é assim Acho que não Ou O mais provável É que seja assim Né O mais provável Eu não sei escrever Japonês Nem ler Então não sei Em qual tipo De Kaji Esse daqui Tá escrito Ou se é Kaji Né Porque até onde eu lembro Japonês Tem cinco Ou são três Formas de escrever Diferente Isso é bem complicado Pra quem é ocidental Até mesmo Pra aprender a ler Porque Eles podem escrever A mesma coisa De cinco Ou três Formas diferentes Usando os Kaji Diferentes É meio complicado Isso É Aqui ó Esse Zabuzan Ele é um modelo Diferente Bom Ele não era O que tava no anúncio Já percebi isso De cara Aqui ó Temos o portezinho Que ele vai igual A Haku Né Vai um suporte Nas costas dele Bom galera Voltando aqui Com o Zabuzan Momote Temos algumas coisas Aqui que tá Nitidamente Diferente Do anúncio Essa bandana Era pra ser Aquele azul marinho Né Veio nesse azul Aqui se eu não me engano O nome desse azul É azul celeste É O rosto aqui Do Zabuzan Na foto É Mais cor É mais tom de pele É mais puxado Igual aqui a Haku Que tem sim Um tom de pele A Renatinha Tem um tom de pele E o Zabuz É meio que um Simpson Ele é amarelo E aqui Na bandana dele Era pra ser branca Porém Colocaram a bandana Dele nesse Nem sei que cor É essa Pra ser sério Parece meio que um Marrom Cinza Não sei exatamente Que cor é essa Cobriram completamente A orelha dele Era pra ser Tá só a metade Coberta Ou a metade De cima Era pra ser Tom de pele Né Aqui ó Pode ver até que É mais grussa A parte de baixo E a parte de cima Mais fina Era pra ser Com tom de pele O traje dele Era pra ser azul Não era pra ser branco E Essas luvas aqui Que parece Tá numa cor Num tom Na foto Pra vocês Tá branco Eita caiu Isso aqui não quebra assim Aí ó Na foto No vídeo Pra vocês Deve tá branco Mas A cor Isso daqui Mesmo É A cor Isso daqui Mesmo Era pra ser branco Lembrando Que ele também Tem sapatilhas Que eram Pra ser Brancas Se eu não Estou enganado E Aqui Era pra ter Um cachecol Tem o cachecol Aqui ó Só que ele também Era pra estar Na cor branca Junto com a máscara Bom galera De todos os personagens Que eu comprei É Obviamente Os Abzan Foi o que menos Me agradou Já que ele Não veio Igual a foto Do anúncio Aqui ó A espada dele Vai ficar virada Pra baixo Vamos Colocar aqui Nas costas dele Bom E o pior de tudo Galera É que Eu gosto dos Abzan Então Tipo Cometer esse tipo De erro Com os Abzan Fica Vou sincero Me deixa bem Triste Se fosse tipo O Haku Que eu comprei Ele Só pra Só porque ele é Companheiro Dos Abzan Ainda seria Bem Tranquilo Seria bem Ignorável Mas no caso Dos Abzan É uma coisa Que realmente Me Me desagrade muito Me desaponta Aí galera Como eu disse Eu curto muito Os Abzan Quem já viu Quem já viu Essa parede Aqui Até mesmo Nos meus stories Do Kuai Sabe muito bem Que eu gosto Dos Abzan Curti demais Quando Sete minutos Fez o rap dele E até Outra coisa Que eu não tinha Percebido Só fui perceber Até agora Aqui Os Abzan Vai ficar Torto Quando se põe No No suporte Tem que fazer Força no dedo Para ele endireitar Por ele mesmo Ele está Torto E provavelmente Vai continuar Torto Sem pisar Inteiro No papel Quer dizer Acredito eu Que isso daqui Seja torto Mesmo Porque Qualquer jeito O O plasticuzinho Aqui do suporte Não desce mais Então não tem como Ou eu deixo ele Meio que flutuando Com as duas pernas Ou ele vai ficar Flutuando em uma perna De qualquer forma Ficou bem bizarro Aí ó Ficou bem bizarro Como eu disse Os Abzan Simpson E por algum motivo Ele ficou amarelo Ele era para ser Tom de pele Igual os outros dois Porém Ficou amarelo A roupa Que era para ser Azul Ficou No mesmo tom Da bandana Ficou preta A bandana Que era para ser Azul marinho Ficou esse azul Que lembra azul celeste Não sei se é o azul Correto Mas lembra azul celeste E a espada dele Veio torta Como eu mostrei Só vou colocar de frente Para vocês vir Tá torto Mas então galera É isso daí Nessa comprinha Vem três personagens Lembrando que a Rinatinha Foi o personagem Mais caro dos três Foi na verdade Só o preço da Rinata Que dava para comprar Haku e Zabuza O problema É que eu não comprei Eu paguei esse preço Na Rinata Porque esta Rinata Estava muito difícil De achar Estava muito difícil De achar mesmo Então acabei Pagando mais caro Nela Já aproveitando Que ia vir Num pacote só Porque na hora Que eles entregassem Entregar tudo junto Mas então Veio dois adesivos Aqui Magiko Sharingan Eterno Do Kakajida Que é o Mimo E esse Rock Lee Aqui que eu acredito Que já chega O Rock Lee Do Shippuden Quer dizer É o Rock Lee Do Shippuden Tanto que ele está Usando o colete De Juninho Mas então galera Esse Inbox é isso Espero que você tenha gostado Se gostar Deixe que like Maroto Mais favorito Não se esqueça De inscrever no canal E falou E até a próxima E deixe um like Aí pelo Zabuza Simpson E se inscrever no canal